Gente, olha só, pra você que tá nos assistindo aqui a notícia, pra você, um incêndio consumiu um veículo no início da noite dessa última sexta-feira, dia 16, na PR-092, no perímetro urbano da nossa cidade de Santo Antônio da Platina, foi no pós-feriado ali. A ocorrência foi registrada nas proximidades do Conjunto Habitacional Aparecidinho 3. O corpo de bombeiro chegou em poucos minutos ao local, mas nada pôde fazer pra evitar a destruição total do carro. Inclusive os vídeos e fotos circularam aí no WhatsApp, inclusive o primeiro, e aí a reportagem correu lá pra trazer informações pra você. De acordo com o corpo de bombeiros, não houve feridos e não foi possível identificar aí a marca, nem o modelo do veículo. O proprietário também não estava no local. Mas de acordo com fotos que rodaram depois aí, parece que o veículo era um Monza, tá bom, pessoal? Pra você que tá nos acompanhando aqui, as informações do nosso grande parceiro, Luiz Guilherme, lá do portal, tá no site.com, beleza?